Olá, fala galera, canal Gênios chegando com grandes novidades pra vocês, como eu sempre falo, antecipando as informações, só o Space Miners, pessoal, game diferenciado, Play está aqui, pré-sale whitelist, white paper, famoso papel branco, like aqui, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, claro, voltarei com mais informações pra vocês, só o Space Miners, e aí vocês já receberão em vosso celular uma notificação pra acompanhar tudo no canal Gênios em primeira mão, lembrando que todo o nosso conteúdo aqui é de caráter informativo, claro, não recomendativo, estamos aqui para levar pra vocês informações, não é? deste oceano gigantesco de criptoativos. Galera, a equipe de marketing selecionou aí, entre os projetos, X70 no mercado baixista, top demais, galera, show de bola. Tem um grupo muito bacana aqui no Telegram, recheado de informações pra vocês verem, tá? Olha só que bacana, 2.287 membros, quase 200 online, no momento em que nós estamos gravando este conteúdo, pessoal, é muito top aí este projeto, tá? Que está, vai entrar, né, a fase da whitelist. Então, eu peguei este link aqui, coloquei na descrição pra vocês entrarem aqui gratuitamente com várias informações, vocês podem ver ao lado aí que o Telegram do canal Gênios não para, nós estamos aí, pessoal, antenadíssimos, tá? Juntamente com uma equipe para levar as informações que consideramos pra vocês aí de altíssima relevância. Ó, o Twitter deles está aqui na tela pra vocês verem, tá? Ó, pré-sale no has oficial date, ó, 18 de março, galera, é isso mesmo. Dia 18 de março é a data exclusiva aí de tokens na lista de permissões, tá? Então, dia 18 de março tem o link aí na descrição, o link está aqui também pra vocês visualizarem, tá, pessoal? Top demais, sensacional, ó. Clicou aqui no link, você é direcionado, tá? Para participar aí ou acompanhar as informações, como eu sempre falo pra vocês, tá? Olha só que bacana, vai conectar a carteira, ó, tá aqui, ó, acessa Starts, hein, né, tá? Contagem regressiva aqui, muito top. Ó, deixa eu ir lá pro site oficial, eu quero colocar aqui pra vocês, esse é o White Paper, nós já vamos ver agora, daqui a pouco, tá? Quero colocar pra vocês umas imagens aí, vídeo na tela pra vocês verem, hein, muito top, tá, pessoal? Show de bola, é sensacional aí, uma equipe muito bacana, tem uma alta tecnologia, né, neste game, em tudo que envolve, né, este jogo. Tá dando o que falar aí, um dos mais comentados atualmente, tá? E tá rolando aí também, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né, um Gleam Contest Fiatur, tá? 2.500 dólares em prices aí, em de 50 covete whitelist, tá? Então tem aí umas promoções muito top pra vocês participarem, tá? Show de bola sensacional, dando o que falar, é o que eu falei pra vocês, tá, ó. Traduzindo aí, vai ter um concurso Gleam, né, com 2.500 em prêmios, tá? E 50 cobiçadas vagas na lista de permissão em disputa. E cada amigo que você convida, você ganha 5 ingressos adicionais para ter a chance aí de fazer parte desta jornada cósmica. Pessoal, não se esqueçam, tá? Eu coloquei todos os links na descrição, ó. Tem menu, tem store, tem press sale, tem NFTs, tem roadmap, tem tokenics pra vocês acompanhar aí tudo na íntegra, essas informações que eu falei pra vocês. O projeto tá bombando, a galera tá comentando muito e o canal Gêneos antecipando. Por que Gêneos antecipando? Por que, galera? Vai rolar ainda, né? Então, dia 18 de março aí, data importantíssima para este projeto, dando o que falar, um dos mais comentados. Vocês viram aí que nós estamos em muitos grupos no Telegram, né? E este vem sendo aí um dos mais comentados nas redes sociais, tá? Show de bola, bacana demais. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, né? Eu já falei pra vocês conectar a carteira, pra vocês acompanharem. E aqui tá a white paper do projeto, ó. Um jogo NFT de ficção científica, tá? Onde os usuários podem coletar naves especiais aí para trabalhadores, né? Navegar pelo metaverso. Ou seja, naves espaciais, né, galera? Para navegar aí pelo meta, tá? Em busca do precioso mineral escuro, ó. Pretende trazer o que antes revolucionou a BSC para a incrível Rede Solana, uma revisão completa da economia e da arte do NFT. O jogo estará disponível na Rede Solana e acessível através da carteira Web 3 Pantum, tá? Que pode ser instalado como a extensão do navegador. Show, hein, galera? Era sensacional, tá? E aqui eles estão falando, ó, das naves, tá? White paper muito bem elaborado. Olha que top, ó. Aqui eles estão falando, né? Dos mineiros, pra vocês verem. Olha que legal, galera. Eles estão usando aí a mais alta tecnologia, né? Aqui tem a questão de planetas, ó. Tá? Tem mapas especiais. Tá muito legal. Muito envolvente esse game, tá? Nós analisamos aí na íntegra. Muito envolvente. Aqui fala um pouquinho dos NFT, ó. Haverá um mercado interno de NFT, né? Onde os jogadores poderão melhorar sua tripulação. Olha que legal, tá? E aí vai ter uma taxa para a utilização do Marketplace. E tem as informações do token. Ou seja, um token muito top, né? Que já tem aí uma utilidade bem bacana, tá? Isso eu achei muito bacana. Serve como moeda nativa, né? Para Spice Mines. Os jogadores usarão a IDM para criar personagens, construir naves espaciais, expandir sua guilda, contratando trabalhadores e comprar ou vender no mercado. Eu achei fantástico este game. Na verdade, eu vou chamar de ecossistema, tá? Achei muito top aqui falando da pré-venda, ó. Tá? Pra vocês verem aí. Tá top demais. Dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais. Galera, esse foi o nosso primeiro conteúdo, tá? Eu vou ficando por aqui. Olha só que bacana o que eu falei pra vocês, né? Sobre os 2.500 dólares pra participar, convidar amigos e ter aí mais benefícios, tá? Tá todas as redes sociais. Descrição recheada aí de informações pra vocês. Eu vou ficando por aqui neste vídeo. Um grande mega abraço a todos. E até o nosso próximo conteúdo. Só Spice Miners aqui no canal Gênios. Conteúdo informativo, claro, não recomendativo. Valeu! Valeu!